Fala, galera! Seja bem-vindos a mais um vídeo da Laude. Eu sou a Babi e hoje a gente tá aqui com o Pradok, o Moby e o Vini. E a gente vai falar um pouquinho sobre a atualização. Eu tô bastante empolgada, vou começar mostrando aqui as roupinhas. A primeira roupinha que veio aqui foi a roupinha do Diamante Royale. Cara, eu gostei muito, eu gostei muito dessa roupinha. Não sei, o problema é que é na sorte, né? Eu não tenho muita sorte pra pegar essas roupinhas, mas... O cagão aqui já pegou. E tá esfregando a minha cara que pegou a roupinha. Então eu gostei bastante. Ah, veio também a roupinha do Ouro Royale. Não entendi muito bem. Ah, Donzela de Batalha. É uma mexidinha aqui. É bonitinho também, parece uma roupinha do Ouro Royale. Tá bom, mano? Sim. Ah, eu prefiro a antiga. Não, a antiga tava mais bonita, realmente. Ah, eu nunca ganho nada do Ouro Royale. Tô tristinhazinha. E tem também a roupinha da nova personagem. Deixa eu ver, não acho que olha aqui. Ela eu achei bonita. Não, não é essa roupinha aqui. Ela eu achei bonita. 1.500 diamantes. Sorris. Vem o pacote de luxo da Laura. Ah, eu quero saber quem vai me dar personagem nova aí. Eu também. Ah, eu, eu que preciso. A Babi é rica. A Babi é rica. Rica, vocês tão vendo aqui meus diamantes, né? Vocês tão vendo? Pede pra ela que ela vai, hein? Ela é rica. Ó, a calça, a bota. Ah, vem com cartão, né? Cartão nível 4. Já ajuda bastante. Já vai pro nível 4 o personagem. E tem algumas habilitações também dentro do jogo, né? Que a gente vai comentar o povo. Bora jogar uma partida? Bora. Então bora. Bora, bora, só bora. Aí, deve estar seguindo quem, né? Vai seguir o Vini? Caraca, acho que é eu, porque... Não, é o Vini. É o Vini. É isso, eu. Aí, vamos cair naquela bolinha azul ali, ó. Que bolinha azul? Ali, ó. Caraca. Que isso? Não, você salta. Caraca. Que legal, velho. Ó, você vê os quadros bonitinhos, né? Ó, agora não tem desculpa pra falar. Ah, não vai dar pra chegar. Né? Por quê? Tá mais alta, viu? Olha, todo mundo em bica que nem eu. Ó, ficou ticinho. Fica bem bonitinho, é todo mundo junto. Porque a bolinha, ó, que que azul é? Ó, tem cara lá em cima, indo mais pra longe. Ó, tem um negocinho azul aí. Aí, eu vou pegar aquela parada ali. Ô, sai fora que é meu, sai fora que é meu. Não usa, não usa, porque a gente tem squad atrás da gente. Caraca, um squad não. O que isso daí faz, mano? Ah, eu acho que vai me indicar a 6. Me indicar a 6. É, mas você pode pegar e guardar, será? Não, tem que usar. Caraca, eu achei que ia ser um item mesmo, mas não é item não, é no jogo. Caraca, eu consigo pegar aqui uma pinta lá de cima, não é? Caraca. Caraca. A trocação aqui tá insana já. Eu tô sem arma. Tô com pistola, serve? Serve. Eu abei 1. Ok, então bora. Mano, tá todo mundo caindo. Mano, eu tô perdido com a sensibilidade. Eu abei já 2. Sabe o que eu derrubo? Eu peguei no kit, por causa que eu não tenho arma. Pronto, agora eu vou. Colete 2 aqui embaixo. Acho que eu tô. Eu quero o kitzinho. Tá, mas eu adoro aqui embaixo aqui, ó. Ah, Minas Terrestres, ele voltou? Tô, voltou. Sai, 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 sai. Alguém me droga pro kitzinhozinho. Tá aí no chão, Bredeque. Ah, mano, eu não acredito. O que que você mora? Eu não acredito. Pra bastão. Ruxa, 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 ruxa na beira, ruxa na beira. Ruxa, ruxa, pode vir, pode vir. Calma, por favor. Ó, tem mais um aqui, mano. Vê se você vai guardar esse track aqui. Vem cá, vem cá. Tá bonito. Dá aí que eu tô tirando o cara que tá aqui do lado do vinho. Obrigado. Ô, Mob, já que eu já usei, usa você agora. Vê o que que mostra pra tu. O quê? Usa esse peco aí em cima da mesa. Usa, usa, usa. Aí, tá papando aqui de vários inimigos ali. Quem papou esse aqui, Minha? Não tá papando, não. Atrás do esquipinho, tá? O que que eu mostro pra você? Fica onde? Tá em cemitério? Foda de madeira. Isso aqui. Já achei. Isso aqui. Cara, que tem um... Caiu. Tá de cara 98 aí, boladão. Opa, ele tava com a arminha nova. É verdade, pessoal. Tem uma arminha nova aqui, ó. Peguei. Peguei. É, de acordo com a garena, é uma sniper. Sniper? É, depois põe ela aí. Vamos virar, vamos mirar. Eita, olha isso aqui. Mirina, a cabeça aí, olha pra mim. Caraca, porque caiu metade do mapa aqui, mano. Acho que ele aqui tava azul. Ô, Bradão, como é que você fez aquele trem de ficar vermelho? Ush. Fica segurando. Acho que isso aumenta a precisão. Acho que aumenta o dano. Ainda dá pra usar a plataforma de lançamento? Bradão, aqui. Quando você fica segurando o botão de atirar, aumenta o dano ou aumenta a precisão? Aumenta... Não lembro. Aí não dá mais pra usar a plataforma de lançamento. Caraca, essa plataforma aqui é maior, não é? Dá pra colocar o carro aqui, velho? Ó, o gráfico também mudou, né? Mudou muito? Nossa, ficou muito bonito. Eu gostei. Será que tem como usar a plataforma de lançamento com o carro? Pra esse tamanho de plataforma? Agora eu tô entendendo por que eu tô vendo a azul. Vocês perceberam que a sensibilidade tá alta e eu tive que colocar a minha no zero? Dá um close na minha sensibilidade, gente. Essa é a sensibilidade que eu tô tendo que jogar. Foi. Ah, deixa eu usar a minha... Tá, agora olha a minha sensibilidade. Pera. Caraca! Tô tendo que jogar assim, tô na galinha. Eu já jogava com sensibilidade alta, né? Eu acho que eles podiam colocar sensibilidade menos, tipo, menos 20. Não dá pra arredar o kit correndo? Não. Aquilo era bug. Que bug? Que era recurso? Não, aquilo ali era bug. Aquilo ali era bug. Mudaram um pouco a cor do jogo também. Sim. Só tem uma coisa que eu não curti, é de uma atualização de muito tempo. É que antigamente você podia pular e trocar de arma. Agora não tem como, cara. Por isso facilitaria demais a hora de jogar gel, tá ligado? Nossa, mano, ia facilitar muito o jogo. Aí, agora tem granada de luz e tem a mina. Não tiraram a granada de luz, eu achei que ia tirar. Tiraram o quê? Não tiraram a granada de luz. Ah, é verdade, porque tava até dia 2, né? Eu achei que ia tirar e colocar a mina, agora tem... Ah, tem outra parada de safe aqui. Onde? Aqui, vou usar. Ah, pra descobrir a próxima safe? É. Nossa, então eu estou esperando pelo jogo. Ó, aqui é o meio da safe. Caraca. Ali é o meio da safe? Ali é o meio da safe, da próxima safe. Então o circle tá, tipo, aqui, acima de mim. Então, será que essas paradas tem respawn? Ah, acho que é aleatório. Ah, eu também acho que é aleatório, porque não seria... Ah, sei lá. Se tiver respawn, vai ser, tipo, criar uma rota pra saber onde vai ser a safe. Exatamente, como se fosse rota de um padrô também. Porque, querendo ou não, você descobrir a safe antes, já dá uma vantagem enorme. Tirei não, não é essa rota. Aí vai ter 200, deve ter essa rota e você vai ficar assim, o que é isso, vai? Mas não é todo mundo que vai achar isso. Não, pô, mas se daí for igual ao padrô, se tiver respawn... É, então, é isso que eu tô falando. Acho que se tiver respawn pode ser um pouco apelão, né, mano? Porque... Não, não vai ser apelão, vai ser apelão pra quem quiser... Ó, tem cara no vlog de cena. Matar e morrer pra pegar ela. É, então... Alguém tem bala de SMG sobrando? Não, eu queria a bala da Sarninha nova aqui, que eu não sei. É, SMG. É, SMG. Mas é melhor ser no caso assim, mano, porque se for... Se não vai ser na sorte, velho. É melhor não ser na sorte. Caraca, que zoado! Então, Paloma, não. Olha lá, olha lá no... N.E. Nossa, essa sensibilidade, homem. Eu dei dois capas dele, esse cara tá muito alto. Dei um... Dei um maior rajadão. Ah, não, você tá arrajando outro cara. Eu dei um capa de 250 no cara, ele não morreu. Dei mais rajadão, ele não morreu de novo. Capas de 250 e nada? Tem uma tirolesa aqui. Tem um cara. Ah, tem que melhorar esse treco profissional. 186 nele. Acho que minha W tá bugada, porque eu já dei dois tiros na cabeça do cara, porque ele não morreu. Cuidado ainda. Ai, vem da tirolesa. No gelo ali do S. O cara tá atrás da árvore ainda, né? Tá. Tira ele de lá, tira ele da imóvel. O quê? Tira o cara de trás da árvore. Toma. Boa. Fiquei só cravadinha, Davi. A mira não tá colando tanto não, hein? Ai, na cabeça da 428. Caraca. A dud. Dud, velho. Olha o barulho da... É muito apelão esse negócio de saber que você vai tá safe na próxima station. Eu falei. Não acredito. Eu avisei, vocês viram, né? Não, avisou não. Que chato, tô boladão. Vem, me salva aqui. Pou a dungeon. O cara tá na árvore lá ainda. Pegou o carro, fugiu. Ninguém viu nada aí, viu? Nós tamo junto, brigando. Eu acabei de acordar. Eu falei das vezes. Obrigada, dungeon. Tem cara aqui no aberto, trocando. Tá, galera. Vocês já viram o dano que essa arminha aqui dá? Deixa eu ver o que ela faz. Já viram a munição que é esse mequilho. Aí, tem dois... Morreu. Morreu não. Não dá. Vou morrer. Tem... Nem vem pra cá. É uns 200 caras aqui. Caraca, vou morrer, vou morrer. Tô zoando. Pé pra pedra aí, Brasília. Sai da minha pedra. Caraca, olha aí. Vou morrer, ela tá uma minha vida. Eu não tô vendo ninguém, velho. O gelo lá tem. Tenta quebrar gelo mais rápido. Será que dá com essa arminha? Não sei. Dois tiros. César, não precisa dar a cama puxando a mira? Quatro tiros. Foram quatro tiros pra quebrar esse negócio. É igual ao Alp. Tem um na árvore. A sensibilidade tá muito alta. Mano, a minha sensibilidade da árvore tá aqui chorando. Acertei um dia da árvore mesmo. Eu quero tirar um pouquinho que eu preciso de recursos que eu não tenho nada. Não encosta? Tem encosta. Não, não tem o que fazer. Não. Tem gelo. Tem gelo pra salvar, Mobi? Não, tô sem gelo. Não, tô tomando de cima agora. Eu não tenho recurso nenhum, cara. Vou pegar safe. Dois lados. Tem ali, esse corte da frente, pô. Acontece, pô. Esse bobeal eu vou cair, porque eu tô correndo uma BF aqui sem gelo. Aí, peguei mais caralho. Eu vou pegar essa arma nova pra mim. Ah, não tem nem bala. Você tem quantas balas de cima, gente. Devolga dele. É aqui, pô. Deixa eu pegar. Eu só tenho uma UMP, mano. Não tô na galinha. Ai, ai, tô levando de cima. A gente tem que pegar o safe logo. Ah, mas esse cara tá muito chato. Deu bem ele? Tô levando o safe logo, pô. É dele, é dele, é dele. É do outro lado. Tem gelo? Não tem gelo. Hum. Cara, a gente tem que pegar o safe logo, hein. Me namorou. Vai, Bradá, que eu acredito. Tô na galinha. É, cara, tá bem louco. Caso não, não, não. Não dá, não. Porque se ela não gravou, não, pô. Eu não acredito. Eu não tenho nem... O Savá Babi move. Tá bom. É, você acha que eu fui grotear você? Tem embaixo aí, que lá que tem. Eu quero embaixo, tem embaixo. A casa da Skipping, hein. Achei um MP5, agora eu tô bem, pô. É. Tá. A próxima safe agora. Olha o carrinho, né, acho que ele tá, pô. Só que ele é um MP40. Eu tinha. Eu tinha. Mas se ele pegasse, ele ia na carreira, por causa da carinha, né. A movimentação mudou muito. Mudou mesmo. Subiu. E aí. Eu tô entendendo. Hum, não dá pra rajar. Assim, mas... Boa. Oxi. Não dá pra rajar, mas agachar. A minha mina desfocou, que sabe. Para, porque eu quero ver boiar, hein. Eu também quero ver boiar, mas não tem nem bala mais. Acho que a arma de nova... Não, a arma nova não deve ser melhor que a 1p, não, né? Mas ela tem uma rajada rápida. Você tá pra aproveitar, né? Estão trocando, que nem maluco lá na escola. Mas a arma não... É arma de rush ou arma de... De ar? Caraca, eles estão trocando entre eles. Ah, é um x1. Que? É um x1, hein. Espero que ele não tenha 10 gelo. É tipo o P90? Acho que não. Olha, não. Você vai falar em questão do quê? Caraca, espero que ele não tenha 10 gelo. Ele tem 10 gelo. Ele funciona, pô. O P90 sai de perto. Não, amor. Tá tirando 24, pelo menos. É. E aí o x1. Tchá, tchá, tchá. O Braddock tá vendo se a arma tira? Não, o Braddock tá testando as novas... O novo jeito de trocar, porque o Braddock tá na galinha. O novo jeito de trocar. A sensibilidade tá bem mais alta. Bora, mas que esse safe vai fechar, hein? Opa! Eu acho que alguém se deu mal, porque eu tenho 7 flash. Olha ele passando na esquerda. Você vai fazer o quê, amigo? Beleza, pô. Eu vou fazer os papéis, né? Enquanto ele relacate. Tá de boa. Quero ver ele passar pra safe agora de novo. Vai pegar a negativa? Ah, vai pegar meu carro. Não acho que não. Olha ali. Coentado. Caraca, mano. Que é bom. É, ele tá... Eu tenho noção, eu tenho noção. Eu tenho noção. Ele vai com 10 flash, né? Ele joga cego aí. Fica cego aí, rapaz. Agora ele ficou cego. Caraca, eu deixo ele chegar, ele vai lá e me mata. Olha, ele ficou boladão. Tava brincando com ele um pouquinhozinho. Caraca. Olha, meu amor. Olha que mudou também, olha. O cara ficou massa. Agora eu vou ficar cego pra ninguém me matar. Hora do show. Hora do show. Mas aí, vocês gostaram? O que vocês acharam? Achei. Deixei minha sensibilidade. Inovador, inovador. Mas que palavra bonita, meu. Quem sabe as palavras do Braddock, velho. Minha sensibilidade está em 85. Minha sensibilidade está sério. Minha sensibilidade está em 35. Minha sensibilidade está em 35. Minha sensibilidade está em 35, mas eu vou testar depois alguma sensibilidade, porque, né? É, tem que se acostumar, porque no jogo todo eu só dei um capinha de mira mirando de 4x. É, eu não consegui subir capa também. Minha sensibilidade está muito alta. Minha sensibilidade está muito alta. Minha sensibilidade está muito alta. Eu vou voltar a jogar de precisa. Cara, a jogabilidade do jogo mudou muito, cara. Na moral. Mudou bastante a jogabilidade. Ficou bem, mas... Aquele negócio de mostrar a safe e aparecer no mapa, cara. Eu achava que esse tipo... É, esse negócio de mostrar a safe é bem apelar, né? Eu pensei que esse é aleatório, tipo assim, jogado na mãe. É pra ser igual a Dungey, sabe? Pra todo mundo, você fala? Não, a Azul. A Dungey. Ah, tá, Azul. Tipo, aparecer do nada. É, eu também achei. Só que ela já vai ministro e já... Já aparece esse ministro, já brota lá. Eu tô aqui, ó. Vem cá, vem cá. E o negócio de pular com o squad é bem legal também. Achei bem interessante também. É isso, né? Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa o seu like e... Faz o R. Faz o R. Faz o R. Faz o R.